Eu aprendi com os céus E deixar tudo pra trás Aquilo que não me traz paz Eu aprendi com os medos Que Deus está no controle Então não tem mais nada Eu sou filho do dono do mundo Procurei valor e crescer Mantendo a fé no Senhor Porque o seu foco é Deus O dono do mundo Então desperte o amor E não ode dor Procurei valor e crescer Mantendo a fé no Senhor Porque o seu foco é Deus O dono do mundo Então desperte o amor E não ode dor Sigo minha vida Hacia delante De tu error Eu sigo mais grande Dale eu sei que tu pode Se não o tenta não o sabe Te levanta e te faz mais forte E o medo tu lo invades Tranquilo no tienes que dudar O amor de Deus te vai ajudar Tuas heridas vão sonar De todos tu te vas a levantar Lo vamos a orar Ele sabe perdonar Só te defendi como eu aprendi E o entendi E o entendi E o entendi Entra e vamos que podemos seguir De chamaco tuve muchas cosas que contar Pero no la dije Me puse a trancar Pero así le sigo Pero no hay como olvidar Y es que tu lo entiendes Después de que nos pasan muchas cosas Que la vida no hay color de rosa Todo lo que hacíamos alcanzado Pero todo lo malo Jesucristo nos ha perdonado Yo sé que me caí Pero me levanté Y así aprendí De los errores Yo aprendí de los errores Me convertí en algo mejor Y regresé solo a Dios Por escoger mi camino Sigo siempre adelante De toda caída Siempre debo andarme Y solo el amor El amor de Dios 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 El amor El amor El amor El amor